Eu andei sem dizer No destino perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Neste grande coral Num grande coral Para adorar Jesus De frente a frente A ditosa cidade Deve ser linda Com certeza ela é linda Não existe igual Com certeza ela é linda 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 Se pudesse eu iria Pra lá Agora Aleluia Veria o Senhor Que vai ser feliz Frente a frente Cantaria Eu iria naquele imenso coraz Veria, anjo de querubim Ali Reunidos Cantando os anos ao mesmo Mesmo este meu pensamento será a realidade Pois pra lá voarei Veri ainda todos os discípulos, louvado seja Deus Que andaram por aqui pregando a palavra Imagino abraçar Paul e Tiago, Aleluia Ver João, Abraão, Isaac e Jacó Vem e anjos e quero vir Eu vindo cantando as anas ao rei Mesmo este meu pensamento será a realidade Mostra lá voarei Aleluia 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 Naquela linda cidade nós iremos morar em nome de Jesus Aleluia Veremos o Senhor Aleluia Veremos Frente a frente Aleluia Aleluia Cantaremos Somente prazer É muita alegria Para sempre Amém Amém Aleluia Glória a Deus Quando canto ao meu Senhor Sinto uma alegria Sinto uma alegria Sinto uma alegria dentro de mim É o motivo de muita alegria Estar aqui Amém Junto com os irmãos Junto com os irmãos Para o Senhor Somente adorar Pois a vitória já é nossa Pois o Senhor Conosco está Está caminhando Em nosso meio Nos dando alegria Paz e muito amor Sou feliz Com Jesus Pois nesta vida Ele nos ajuda Para carregar a cruz Se a cruz é tão pesada Que não podes carregar Eu conheço Alguém Que pode te ajudar Esse alguém É Jesus O nosso Deus Entregue a Ele O seu viver E sua cruz Leve vai ficar Está caminhando Em nosso meio Nos dando alegria A paz e muito amor E a paz e muito amor Nos dando alegria Nos dando alegria A paz e muito amor Sou feliz Com Jesus Pois nesta vida Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz Amém. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo que fez de tudo, pra minha vida acabar. Mas, apareceu um homem, que estendeu a mão, para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, tudo está perdido, não aparece um amigo, que tenha pena de mim. Mas, quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim. Não tem mais, eu estou contigo, sou eu teu amigo, e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Carpinteiro, foi Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu. Foi Jesus, o Carpinteiro, foi Jesus, o Carpinteiro, foi Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu. Me deu. Por toda a minha vida, Ó Senhor, te louvarei, Pois meu póligo é a tua vida, E nunca me cansarei, Posso ouvir a tua voz, É mais doce do que o mel, Que me tira desta cova, E me leva até o céu, Já vi fogo e terremotos, Vento forte que passou, Já vivi tantos perigos, Mas tua voz me acalmou, Tu das ordem às estrelas, E ao parar os teus limites, Eu me sinto tão seguro, No teu colo altíssimo, Não há pergolhos, Nem portas que se fechem diante da tua voz, Não há doenças, Nem culpas que fiquem de pé diante de nós, E a tempestade se acalma, Na voz daquele rito do Senhor, Pois tua palavra é pura, Escudo para o que nele creio. Não há pergolhos, Não há pergolhos, Que se fechem de pé diante da tua voz, Não há doenças, Nem culpas que fiquem de pé diante de nós, E a tempestade se acalma, Na voz daquele rito do Senhor, Pois tua palavra é pura, Escudo para o que nele creio. Amigo, ouça-me, Eu quero te dizer que Jesus ainda ama você, E mesmo sem estar na casa do Senhor, Ele quer renovar o teu ser, Teu olhar é tão triste e eu posso ver, Como é difícil o teu viver, O mundo é tão cruel, Não dá prazer real, Só violência e destruição, Jesus pode mudar tua direção, Receba agora a salvação, Retorne depressa, Pra casa de Deus, Ele vai transformar teu viver, Escute o conselho, Vem já receber, Deus ama você, A vida sem Jesus, É triste sem valor, Mais um preço de sangue pagou, Só pra te resgatar, Do mundo enganador, Jesus Cristo um preço pagou, Não demora e decida, Deus pode fazer, Grande milagre em teu viver, Retorne depressa, Retorne depressa, Pra casa de Deus, Ele vai transformar teu viver, Escute o conselho, Vem já receber, Deus ama você, Escute o conselho, Vem já receber, Deus ama você, Se está tudo obscuro, E não tem saída pra você, Se o abismo é tão profundo, E não tem pra onde correr, Tantas lutas tem passado, Espinhos tem atravessado, Caminhos que são labirintos, E não tem saída, Eu também passei, Por essa situação, Mas surgiu uma luz, Em meio a escuridão, E essa mesma luz, Deus vai ajudar você, Basta você chamar, Que vem te socorrer, E nesse deserto, Ele vai te tirar, Águas cristalinas, Irão transbordar, Esse é o Deus, Que morreu por ti, E em sua vida, Ele quer agir, Espinhos e flores vão se transformar, As trevas e luz pra te iluminar, E o caminho certo você vai seguir, E desse labirinto você vai sair, Eu também passei, Por essa situação, Mas surgiu uma luz, Em meio a escuridão, E essa mesma luz, Vai ajudar você, Basta você chamar, Que vem te socorrer, E nesse deserto, Ele vai te tirar, Águas cristalinas, Irão transbordar, Esse é o Deus, Que morreu por ti, E em sua vida, Ele quer agir, Espinhos e flores vão se transformar, As trevas e luz pra te iluminar, E o caminho certo você vai seguir, E desse labirinto você vai sair, E desse labirinto você vai sair, E desse labirinto você vai sair, Olhando o passado eu vejo o sangue na arena, Dos nossos irmãos primitivos, Morrendo então, E como se fosse num vídeo, Eu vejo as cenas, Dos nossos irmãos devorados, Por fortes leões, E o sangue quente que corria, Como enxurrada pelo chão, Era semente do evangelho, Era sinal de salvação, Pois cada alma que partia, Ia direto ao paraíso, Mesmo morrendo aos milhões, Pra Deus não era prejuízo, Eu sou a semente do sangue, Dos irmãos que morreram sangrando, Pra manter o evangelho vencendo, Eles iam morrendo, De Cristo falando, Eu sou a semente do sangue, Dos irmãos que tiveram coragem, De enfrentar os açoites, E a morte levar a mensagem, Sei que Tiago foi morto, Ao ser decapitado, E Pedro foi crucificado, De forma cruel, Sei que alguns foram mortos, Ao fio da espada, Sei que também eles estão, Amando no seio de Deus, Ninguém pensou em ser covarde, Morreram mesmo por amor, Não negaram um segundo, Que Jesus Cristo é salvador, Eram firmados na promessa, Por Jesus Cristo garantida, Quem for fiel até a morte, Terás a coroa da vida, Eu sou a semente do sangue, Dos irmãos que morreram sangrando, Pra manter o evangelho vencendo, Eles iam morrendo, De Cristo falando, Eu sou a semente do sangue, Dos irmãos que tiveram coragem, De enfrentar os açoites, E a morte levar a mensagem, Eu sou a semente do sangue, Dos irmãos que morreram sangrando, Pra manter o evangelho vencendo, Eles iam morrendo, De Cristo falando, Eu sou a semente do sangue, Dos irmãos que tiveram coragem, De enfrentar os açoites, E a morte levar a mensagem, De enfrentar os açoites, E a morte levar a mensagem, De enfrentar os açoites, E a morte levar a mensagem, De enfrentar os açoites, E a morte levar a mensagem, De enfrentar os açoites, O choro da alma, É coisa que só Deus vê, Tempos difíceis, Que só Deus pode nos entender, Choras baixinho, Não tem ninguém pra conversar, Angustiado, Até pensa sem parar, Desce a casa do oleiro, Ele trabalha com amor, Quebra o vaso e faz de novo, Faz o que preciso for, Faz o que era rachado, Agora é vaso de valor, Faz o que estava encostado, Agora é vaso de louvor, Então minha alma canta a ti Senhor, Grandioso és tu, Grandioso és tu, Então minha alma canta a ti Senhor, Grandioso és tu, Grandioso és tu, Grandioso és tu, A luta é grande, Mas Deus precisa trabalhar, Moldar o vaso, Desce a casa do oleiro, Ele trabalha com amor, Quebra o vaso e faz de novo, Faz o que preciso for, Faz o que era rachado, Agora é vaso de valor, Faz o que estava encostado, Agora é vaso de valor, Então minha alma canta a ti Senhor, Grandioso és tu, Grandioso és tu, Grandioso és tu, Então minha alma canta a ti Senhor, Grandioso és tu, Grandioso és tu, Que anjos és tu Se tudo está confuso em sua vida, e você não tem mais forças pra orar. Faça como fizeram Paulo e Silas, que mesmo que custasse suas vidas, louvaram o Senhor até o chão tremer. Se você louvar, as muralhas irão ao chão, não importa a sua luta, o poder está em suas mãos. Você não é obra do acaso, com o sangue de Jesus você foi comprado, você é descendência de Abraão. Ele é o Deus que atende ao seu clamor, Ele é o poder santo que ressuscitou. A resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se me pede agora, receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação, e segure firme nas mãos do Senhor. Se você louvar, as muralhas irão ao chão, não importa a sua luta, o poder está em suas mãos. Você não é obra do acaso, com o sangue de Jesus você foi comprado, você é descendência de Abraão. Ele é o Deus que atende ao seu clamor, Ele é o cordeiro santo que ressuscitou. A resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se me pede agora, receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação, e segure firme nas mãos do Senhor. Toda minha adoração, quero te ofertar, a minha vida deposita em teu altar. Quero te dizer, em oração, que vou sempre te louvar, de todo o meu coração, coração. Ele é o Deus que atende ao seu clamor, Ele é o poder o santo que ressuscitou. A resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se me pede agora, receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação, e segure firme nas mãos do Senhor. Jesus, Ele é o Deus que atende ao seu clamor, Ele é o poder o santo que ressuscitou. Jesus entregue a sua vida Confie nEle e tudo mais Ele fará Em nome de Jesus se me pede agora Receba do Senhor a unção de vitória Coloque sua bênção E segure firme nas mãos do Senhor Jesus Vou lhe falar De um alguém Pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar Se este homem está aqui Só pra te amar E pra dizer Se este homem está aqui Vou lhe falar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar E este homem está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra que Pra que Chorar Sofrer Se há um Deus que tudo pode Por você Pra que Pra que Pra que Solição 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 Deixe Jesus Solição 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 Pra que Pra que Solição 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 é o fim, que Deus tem pra ti, uma grande vitória. Antes que o dia amanheça, a vitória já vem Para sua vida, se lamentou e chorou Como Jó se encontrou com a esperança perdida Entre angústias e lágrimas você se encontra Com a alma ferida Mas é em meio a esta prova que Deus te aprova Mãe da guarita Sofreu demais Se lamentou Mas não desistiu Deus já te ouviu Quer mudar tua história Erga a cabeça Não acabou Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Irmão, você sabe o valor Que tem uma alma Nem todos os recursos humanos poderiam pagar O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro É pouco demais É pouco demais O valor de uma alma poder comparar Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor O amor Selando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão Irmão, quantas vezes tem água ao teu lado chorando Sofrendo Sofrendo, gemendo com fardo Pesado de dor Se ela chegar Se ela chegar perecer Se ela chegar perecer Você é o culpado Tenhas cuidado Porque uma alma tem muito valor Irmão Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Se ela chegar perecer Que as almas que Jesus comprou Irmão, você lembra do Ije, do mestre amado Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu Como podemos ficar com os braços cruzados Se ele, de braços abertos, por todos morrer Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Selando, ensinando e orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, você sabe o valor que tem uma alma Amor Amor Já é madrugada Eu aqui sozinho, pensando na vida Meio que desabafando, uma lágrima no rosto rolando E no meu peito, um grande vazio, uma grande dor Sozinho, eu e o violão A lua e esta canção É a maneira que eu encontrei Pra desabafar Já recebi o meu chamada E ainda estou aqui Preso nesse mundo a me iludir Com sonhos que mais parecem ilusão Com sonhos e opiniões, já cansei de ouvir Mas hoje houve algo que me fez repetir Deus usou um homem que me disse assim Eu quero ouvir você louvando para mim 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 Já é madrugada E eu aqui sozinho, pensando na vida Meio que desabafando, uma lágrima no rosto rolando E no meu peito, um grande vazio, uma grande dor Sozinho, eu e o violão A lua e esta canção É a maneira que eu encontrei Pra desabafar Já recebi o meu chamada E ainda estou aqui Preso nesse mundo a me iludir Com sonhos que mais parecem ilusão Com sonhos e opiniões, já cansei de ouvir Mas hoje houve algo que me fez repetir Deus usou um homem que me disse assim Eu quero ouvir você louvando para mim 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 Amém 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 Eu venho te falar De um Deus tremendo Que está em cima no céu É o santo verdadeiro Meu herói, o meu guerreiro É o Deus de Israel Este Deus está aí E você pode sentir Sua glória é envolver este lugar Entra agora nesta nuvem Conheça mais deste meu Deus E tua vida com certeza irá mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena faz o mar se abrir Operando ele quem vai resistir A ceia com o crente dentro da fornalha E no seu sistema nunca houve falha Esmaga o inimigo, derruba a muralha Quando ele ordena até a terra para Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena faz o mar se abrir Operando ele quem vai resistir Passeia com o crente dentro da fornalha O inferno treme quando ele fala Esmaga o inimigo, derruba a muralha Quando ele ordena até a terra para Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Erga a tua mão E adore-o nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória Erga a tua mão E adore-o nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória Oh, cristão Só vitória Oh, mentira Oh, em personnes Oh, mentira Oh, mentira Obrigado.